Olá, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo onde eu trago dicas de moda. Muitas me perguntam se eu vendo as roupas, se eu tenho loja. Não, eu não trabalho com vendas. O objetivo dos meus vídeos são apenas dicas de moda, fruto de muita pesquisa, mas que eu faço com enorme prazer. E pra você que acabou de chegar aqui no canal, eu sou Cíntia Lepaus. E já posso te adiantar que minhas dicas são certeiras. E por isso, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E o like que é muito importante pra mim. E bora conferir essas dicas! Pensa numa peça que é perfeita pra quase todos os momentos. A saia midi super combina para mulheres de todas as idades. É uma peça tradicional, muito presente no guarda-roupa feminino. Fácil de compor looks pra várias ocasiões, a saia midi é uma peça ideal pra mulheres que usam moda gospel. Devido ao comprimento abaixo do joelho, ela se torna peça chave pra vários looks que vão desde composições elegantes até aquelas mais simples. Super funciona pra ambientes de trabalho, devido ao comprimento comportado. Combina tanto pra dias frios quanto pro verão. É um dos modelos de saia preferidos por quase todas as mulheres. Pra looks casuais, super combina com blusas dos mais variados estilos. Os calçados podem variar desde sandálias rasteiras, as sapatilhas e tênis. Pra dias fresquinhos, uma botinha de cano curto super combina, deixando o look mais que estiloso. Enfim, pra ocasiões casuais, basta acrescentar itens básicos. Se você quer desfilar elegância em eventos sociais, é só acrescentar itens sofisticados. Os calçados e acessórios vão direcionar o look pra essa ou aquela ocasião. Aliás, eu sempre falo em meus vídeos, o resultado final de um look depende dos acessórios. Caso você deseja um toque de glamour, o mais indicado é usar sandália com salto. Mas, se você deseja conforto e estilo, se joga num calçado sem salto, como uma sapatilha de bico fino. Ela agrega charme ao visual. Os mulhos também funcionam muito bem pra essas situações. Quanto as cores e estampas, muito vai depender do seu gosto pessoal e do seu estilo. E também das tendências que você deseja assumir. Nesse vídeo, eu trago dicas interessantes. É só você fazer sua análise e verificar qual look mais combina com seu estilo. Aí vem a melhor parte. É só você pensar nas composições que poderá fazer com peças que já tem no armário. Pra quem gosta de algo mais despojado, é só escolher o modelo com estampas, que está tudo certo. Existem modelos lindíssimos que vão te proporcionar um leque de possibilidades de looks com blusas monocromáticas dos mais variados modelos. É aí que entra a criatividade. É só deixar aflorar a estilista que existe em você. O mesmo acontece com os modelos monocromáticos. é só combinar com blusas estampadas ou mesmo de uma cor só. O resultado final, sem dúvida, será um charme. A saia Midi Godet é uma ótima alternativa para quem deseja um look confortável. Além de combinar com várias ocasiões, ela traz leveza ao visual e valoriza a silhueta. principalmente para mulheres que desejam valorizar ou disfarçar quadris. Combina muito bem com salto, tênis e rasteirinha. Se você quer dar um up no visual sofisticado, aposte na saia Midi Godet preta. Com blusa branca, o resultado fica um luxo. Não precisa nada, além de um salto, para um look super elegante com um toque de sofisticação. Um modelo que não pode faltar de maneira alguma é a saia Midi Justa. Essa saia é sinônimo de elegância e sofisticação. Com salto alto, então, fica perfeita. Essa saia segue os padrões da saia lápis. O único diferencial é o comprimento, que fica alguns centímetros abaixo do joelho. Se você deseja um look com um toque discreto de sensualidade, opte por um modelo de saia Midi Justa com fenda. Para um visual mais refinado, o blazer cumpre muito bem esse papel. Um modelo que cobre o quadril é ideal e super funciona em dias fresquinhos. Para alongar a silhueta, as mulheres baixinhas devem investir no comprimento logo abaixo do joelho. Uma dica importante é a combinação monocromática sem o uso do cinto para não cortar o visual. Para alongar as pernas aparentemente, aposte em sapato nude que deixa o peito do pé à mostra. Ficar atenta ao que as favorece é um ponto muito importante. Mulheres plus size devem investir em peças de tecidos leves que tenham movimento em padronagens que alongam o visual. A saia Midi Plissada não deixa de ser uma ótima escolha. Sapatos com salto favorecem a silhueta. Sandálias de tiras e escarpãs em cores neutras alongam. O ideal é escolher o estilo que mais combine com você. O conforto é fundamental. Nesse caso, opte por calçados, como por exemplo, uma sapatilha de bico fino ou outra de sua preferência, a depender da ocasião. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.